E aí, manos? Não, mas não pega nada. Põe uma porra de um supresso nessa arma aí. Não, já alertou os caras aqui. Alertou, vacilão. Os caras estavam todos juntinhos dentro do refeitório que já seriam correndo. É, não? É. E aí, manos? Olha o seguinte. Estamos desmantelando o cartel boliviano. Colombiano, né? Não, boliviano. Colombiano, desculpa. Boliviano. É boliviano? É bolívia. Não, é colômbia, gente. Não. É bolívia, mano. Oxi. Colômbia é o do Pablo, não é? É o maquinão é do Pablo. É porque ele é bolívia. Sei lá, estamos desmantelando o cartel. E é o seguinte. Tem várias paradas que você faz no Ghost Recon para liberar as informações do cartel. Então, por exemplo, quando a gente dá um zoom out aqui, a gente vê toda a estrutura do cartel, né? Tem o El Suenho, ele é o centro de tudo, né? É tipo o Pablo Escobar. A gente tem que destruir os quatro chefes de segurança dele para chegar até o El Suenho. E para chegar no chefe de segurança, a gente tem que destruir o subchefe de cada distrito, né? E para chegar no subchefe, a gente tem que pegar esses buchons. Que eu não faço ideia do que significa. Deve ser capanga, deve ser alguma coisa. Ô caralho, agora vocês viram que tem recompensa de acordo com o buchon que a gente pega? Sim. O buchon. É, o Del Boquita, lá na direita, ele dá uma sniper que chama Warhawk. Enfim. Então, a gente está começando a desmantelar. Neste momento, a gente está onde? A gente está aqui em San Mateo, certo? Que é um dos buchons do cara que a gente quer pegar aqui, que é o La Plaga, é isso? La, la, la... É. La Plaga, é isso? Então, a gente quer pegar um desses buchons, que é esse aqui, a gente não sabe quem é ele. Então, a gente precisa investigar o local. Destruir algumas operações de tráfico de drogas dos malucos. Enfim. Alguns outposts, a gente está liberando algumas coisas aqui. E neste exato momento, o Drizzy já está lá dentro do outpost dos caras. Não, eu estou do lado do lado, tem um refeitório aqui. Onde eu estou, onde eu estou, Pativ? Cadê você? Ó, o Estéreo está lá no topo. Pativ, eu vou matar o... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir aí, deixa eu ir aí. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Jogou já ou não? Joguei. Nossa, pegou uma galera mesmo. Então, só que o Drizzy agora provavelmente vai ser cercado de tiro e eu vou tentar dar cover para ele daqui de fora. É, eu matei os oito que estava aqui dentro. Ah, eu marquei todos os caras estão marcados. Estão marcados para vocês aí? Estão, 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 os pontos de vermelho. Eu estou vendo um sniper, eu queria ver se eu pego ele antes de qualquer coisa. Caraca, é grande esse cartel, hein? É, esse aqui é biga. Nossa, esse aqui foi fácil, mano. É, não, mas tinha que ver que tinha míssel e o caralho. E os caras atacando mísseis dentro do cartel, velho. Beleza, esse do míssel eu vi de longe, eu estava de longe vendo você levando balas, maluco. É, liberei um revoltado aqui. Beleza, já matei os dois que estavam pelo canto aqui, eu vou montando pelas bordas. Galera, a gente tem vários métodos de fazer isso. A gente pode ser mais agressivão, que nem a gente foi agora. A gente pode liberar os rebeldes que estão presos aí dentro, que eles vão, tipo, ó, esses pontinhos verdes no radar aí no canto direito. Eles estão ajudando a gente a manter o cartel liberado, tá ligado? Eita porra, ó, tá chegando o carro, querido, chegou o carro, querido. Caralho! Nossa, eu morri, mano. Segura aí, segura aí, Stalia. Nossa, os caras abriram o portão na minha cara, mano. Eu vi. Sério que eu tô... Caraca, eu tô com a milha que dá muito zoom, mano. Ela tá terrível pra trocar bala de perto. Batei. O que? Ah, você caiu? Uhum. Manada. Vambora. Caralho, mandamos bem, hein? E aí, queridos, depois que a gente libera o cartel, que nem a gente tá fazendo com esse aqui, a gente também tem que marcar os suprimentos, que isso aqui é importante pra depois a gente fazer os upgrades do personagem. É impossível você, tipo, chegar nos chefes sem liberar os upgrades, tá ligado? O que é isso aí em cima? Azulzinho. Ponto de habilidade. Ah, maneiro. Ué, eu não tô conseguindo pegar aqui na harmonia. Eu não consigo pegar, velho. Peguei. Acha que posso usar isso com o meu uniforme classe A? Acho que foi, não foi? É nosso? Não sei. O que tem que fazer? A medalha, você pegou? Peguei um ponto de habilidade ali em cima e tem o portão aqui marcado em vermelho pra mim. Não sei o que isso quer dizer. Ó, apareceu uma missão por perto. Que missão que é essa? Não sei. Tá dando uma escavenjada aqui. A gente ainda não sabe quem é o buchon dessa região, tá ligado? Ele ainda é desconhecido. Então a gente tem que pegar essas pistas que estão aqui ao redor, ó, pra descolar esse cara. Vamos pegar essa investigação ali de cima? A investigação de São Mateu ali, ó. É, a investigação que faz o bagulho fluir, mano. É, a investigação é o que libera pra gente informações. Quanto mais investigação você pega, melhor, mais chances você vai ter de matar o cara. Porque, tipo assim, às vezes você vai achar um informante que vai falar, tipo, ah, que ele vai no culto todo domingo, tá ligado? Aí toda noite a gente tem que ir lá e ir ao lugar que ele tem menos segurança. Ou, ah, ele tem um carro que ele gosta muito. Aí você pode mandar uma trap naquele carro, tá ligado? E por aí vai. Bom, só esperar o Driz, então. Achou alguma coisa, Driz? De bom aí? Foda-se. Não. Tem uns caras, só. Tem uma caixa de munição. Eu tô sem estamina, aguenta aí. Tá. É, eu vou reabastecer por aqui também, que eu já vi se estão lá. Ih, perdi a caixa. Então já é. Então, a gente vai se locomover aqui agora até aquele próximo ali, fazer uma investigaçãozinha e pãs. Um dos... Um dos bagulho de onde os caras estavam comendo ali tem uma caixa de supply. Eu não sei se eu peguei. Ah, na internet? Um dos bagulho de distância do Drone. Esse lugar é inacreditável. Já tinha ouvido falar de um cartel com seus próprios campos de prisioneiros? Eles estão tentando evitar que os rebeldes da região consigam novos recrutas e que as pessoas... Eu peguei uma sniper muito bolada, velho. Aqui? Do sniper que tava lá. Ah, do sniper, tá. O resultado aqui é que se o cartel... Vambora então? Vamos pra próxima ali, pra lá. Ai, caralho. Serega, serega, serega. Peraí, peraí, peraí. Sai, Serega. O quê? Acho que ele fez uma manobra, sei lá. Peraí, peraí, peraí. Zerinho? Corre. Ele fica girando igual a idiota. Ah, o meu ajuda direitinho, mano. Ô, tá... Filho da puta. Vambora, vai. Vai, Serega. Lead the way. Mano, esse jogo é muito bonito, vai. A gente tá numa região de cenário que mudou completamente, tá ligado? Tem umas montanhas nevadas e tem, tipo, uns campos de terra e... É por aqui já, né? É. É, ali em cima. Eu já vou subir aqui, que é pra pegar a imagem de cima. Vambora. Ficar o farol pra não chamar atenção, né, Nele? Beleza, então. Aqui tem uns arquivos que a gente precisa pra chegar no buchão dessa região, tá ligado? Toma aí. Tô dronar, peraí. Dronar. O cara tá indo por fora. Parece que tem muito cara aqui. Clear. Clear? Clear, tá clear. Não, tem um cara. Tem um cara. Tem um cara. Dois. Tem um cara, bem ali. Cara em cima dos prédios, só. É, tem na prédio da frente. Dois. Dois. Arruma nada, caralho. Suave. Caralho, o estéreo já tá lá, matando todo mundo. Não, não. Chato, né, mano? É muito chato. É, esse é o maior. Desculpa. Não, não, não. É um aqui, ó. Não, não, não. Nem vi. Eu tô perto de vocês. Eu tô de fora, mano. Eu nem entrei ainda. Só peguei um lugar alto e vou tirando os caras. Chato. 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 Vou pegar o Sniper agora pra tu. Pra ele dar a cara aqui, ó. Olha, ele não tá aqui, não. Eita porra. Eita porra. Já meteu granada em cima já? Ih, beleza. Beleza. Vambora. Achei, achei os arquivos aqui, ó. Cê da puta. Fotografiou o bang. Ela tá mantendo prisioneiros importantes no lugar chamado La Cárcela del Cueblo. Ela fica nas montanhas. Se esses prisioneiros forem realmente importantes, talvez saibam algo sobre os desaparecidos. Tem uma arma no chão aqui do maluco. Deixa eu ver. 802 Bren. Ó, maneira, velho. Caraca, a arma tem uma milirada. Então, deixa eu ver aqui. Finalizamos isso aqui, certo? Pegamos a pista, a gente descobriu mais um ponto. A gente tem pontos que a gente pode pegar, tipo, suprimentos dos caras, esses verdinhos. A gente tem uma missão aqui em cima, que é a da história, né? Que é o cartel La Cárcela del Pueblo, que é isso que a gente acabou de liberar, né? Então, essa investigaçãozinha liberou essa missão. E é isso aí, mano. Se você curtir esse vídeo, que era só pra explicar. O jogo, ele não é muito claro com relação a como que a parada vai funcionar e qual a ordem que você deve seguir, tá ligado? Na real, a pegada é você pegar pela dificuldade e ir pelos lados, tá ligado? Então, tipo, vilinho ocorre, pança. Mas a gente tá desestruturando todo o cartel antes de a gente começar a fazer qualquer coisa. Enfim, se você quer mais Ghost Recon, taca o dedo nesse like aí. Próximo vídeo no canal dos moleques, entra lá. E vai ter mais campanha, vai ter mais coisa pra gente fazer aqui. Beleza, queridos? É isso aí. Beijinho, até a próxima. E valeu.